Essa berinjela é orgânica. Mais do que isso, ela é agroecológica, o que é muito diferente. Sabe por quê? A rede de produção agroecológica começa lá na roça, com as famílias de agricultores, em pequenas propriedades rurais e com trabalho familiar. Aqui, as plantas são cultivadas sem veneno, de maneira que a diversidade de espécies vegetais garante a saúde dos produtos, do solo e da natureza ao redor. O cultivo agroecológico necessariamente acontece em pequena escala. São muitas espécies e pouco volume de produção. Por isso, a articulação com a vizinhança e outros produtores da região se torna imprescindível. Por que não é fácil transportar esses alimentos frescos de um jeito ambientalmente e financeiramente viável? Dessa maneira, nos pontos de venda chegam produtos marcados pela diversidade, provenientes de diferentes regiões, variando de acordo com as estações do ano, chuvas, geadas e condições climáticas em geral. São produtos reais, cultivados por pessoas reais e sujeitos a condições naturais. Quando você compra um produto agroecológico, não está só comprando um produto fresco e sem veneno. Você está impactando positivamente em toda a cadeia produtiva da agroecologia, contribuindo para a geração de renda familiar, relações de trabalho justas, resgate e fortalecimento do patrimônio cultural, além de práticas harmônicas com o meio ambiente. Compre consciente. Coma consciente. Fortaleça essa ideia. 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 Obrigado.